Música Essa daí eu queria jogar lá Eu queria jogar lá Acontece o efeito lateral Você pensou isso? Mas o César calculou um pouco mais e chega lá É muito difícil Porque tem mais Eu fui no efeito que você falou No centro da bola, não embaixo nem na lateral O centro, mas ele fiquei no núcleo No núcleo Eu achei no núcleo A parada que você me falou K.O.